Tô! Tô! Homem do lixo! Arrangei uma namorada! Homem do lixo! Arrangei uma namorada, cacete! Olha, a tua imagem encravou! Nem encravou nada, mano! Na vez que fiquei tô aqui quieto a tentar processar essa informação! A ti não é uma informação altamente! Oh! Ligas-me por causa disso? Até agora só te posso ligar quando ganhar o euro a milhões, não! A ti conhecestes a onde? É a minha vizinha! Um gajo não pode ir para lado nenhum, tive que me safar aqui no prédio! Mas o teu prédio é só velhas, mano! Tito, pois! Tenho a despensa cheia de comida, não me falta nada! Tchiii! Com tanta mulher aí foste logo arranjar uma dentro do grupo de risco! Cá para mim estás a tentar dar o golpe do baú! A ti e desta vez arranjaste uma velha dejeitosa! O que é que tu achas? Claro que não, para variar! Mas faz uns boquetes altamente! Tenho aqui alguns vídeos, queres ver? Oh, mano! Então que eu vais mandar vídeos da tua dama? O que é que tem? Acabaste de dizer que ela mete nojo, mano! Não se vê cara! Só se vê a tribal que ela tem nas costas! Ah! Disse uma velha muito à frente e com uma tribal das costas! Que foi a que lhe fiz! Era para lhe fazer um tigre, mas a mãe tive que mudar para uma tribala! Então vá! Manda lá isso! Olha, Nanda! O vídeo é demasiado grande! Como ela! Ah! Está caga nisso, mano! Espera aí! Eu vou comprimir o vídeo! Não! Deixa-te estar quieto, então! Dizes que ela é uma banda grande! E ela disse que isso não se faz, mano! Andas com a mulher e queres mandar vídeos dela? Estás aí a falar mas já fizeste a mesma merda! Mandaste-me vídeos de uma garina que andaste a namorar! Mas é mandei-te esses vídeos antes de namorar com ela! Só depois é que é que me apaixonei! E ela disse, Papa, queres essa merda? Então! Oh! A tia olha lá! E tens ido às compras? Não! Ultimamente é ela que tem ido! A última vez que fui deixei os sapatos à porta e no dia a seguir já me tinham roubado! Só me levaram os sapatos! As cuecas estavam no mesmo sítio! As cuecas, mano! Até tu despes todo! Todinho! Antes de entrar no prédio! Agora todo o cuidado é pouco! Ontem deixei a janela da cozinha aberta, levantei-me de manhã e tinha um pombo aqui dentro! Pois, mano! Os pomos agora não têm onde cair mortos! Não há migalhas do chão! Tenho que vir assaltar a casa das pessoas! Comer-me dois iogurtes! Ainda estou para perceber como é que ele abri a tampa! Por acaso, aqui da minha casa nunca mais tem aparecido pombo nenhum! O que é que tu fizeste para eles deixarem de aparecer aí? Olha! O último ainda tenho ali guardado dentro do frigorífico a marinar em vinhas de alho! É! Então tu fazes isso aos pombos! Claro, mano! Então como é que tu queres que tire o sabor do alcatrão? Olha! Belo! Pessoal, subscreva o canal e faça um like no vídeo! E se gostas do nosso trabalho e quiseres apoiar o canal, passa lá no Patreon! Ou Patreon! Olha! Homem do lixo! Já comprimi o vídeo! Vê lá se já recebes! Não, mano! Não mandes isso que depois fica duro! Então é para veres o que sofri quando mandaste os vídeos da tua ex! Está quieto! Não me faças isso! Vá! Abre lá! Eu não quero! Enganei-te! Era uma dick pic! Esta é pequenina! Não! Mas isso é porque está de cima para baixo! Porque eu não consigo tirar fotos de baixo para cima! Pessoal! Clique aí no sininho para ativar as notificações!